salve meus amigos tudo bem com vocês Luciano Gomes gostaria de desejar a todos um excelente feriado hoje doze de outubro dia das crianças para os católicos dia de Nossa Senhora Aparecida parabéns aí a padroeira do Brasil e a todos os católicos mas eu quero aqui dar o meu bom dia meu boa tarde meu boa noite a todos os seguidores independente da religião tá independente do credo gente esse vídeo eu estou fazendo para agradecer cada um de vocês que estão colaborando com o meu tratamento de saúde alguns entram no canal e não sabem o que que tá acontecendo comigo mas aquelas pessoas que me acompanham a um bom tempo sabe o que tá acontecendo comigo não é brincadeira é muito complicado tratamento é muito difícil porque os remédios são caros os exames são caros apesar que vocês me ajudam a pagar um plano de saúde baratinho mas muitos exames ainda estão na carência então eu preciso fazer de forma paga e esses exames no SUS demoraria de um ano a um ano e meio para mim fazer então tenho que pagar do meu bolso porque não posso esperar tanto tempo assim e a medicação eu vou inclusive vocês vão acompanhar neste vídeo toda a medicação que eu tomo à noite olha a quantidade de remédios que vocês vão ver eu tomando à noite fora durante o dia também eu estou gravando esse vídeo mais uma vez vamos aproveitar que hoje para os católicos é dia de nossa senhora aparecida vamos refletir você que tem condições você que tem compaixão misericórdia e puder me ajudar eu vou deixar aqui na tela a chave pix você contribuindo você vai estar me ajudando a comprar medicação vai estar me ajudando fazer exames as consultas que eu não consigo marcar pelo SUS só para vocês terem ideia a quantidade de pessoas que tem me ajudado eu tenho inclusive que gravar um vídeo com a relação completa de todo mundo que tem me ajudado por exemplo a minha querida Bárbara meu amigo irmão camarada lá da cidade de Gaspar Gregório e dona Lu tem me ajudado também meu amigo Marcos de Cariacica tanta gente Gilberto tanta gente dos quatro cantos do Brasil e do mundo tem me ajudado então é para você que eu estou gravando esse vídeo primeiro para agradecer e dizer para você que o seu gesto de bondade de caridade você pode ter certeza que Jesus vai recompensar Deus está de olho ele está vendo a sua bondade a sua caridade é por isso que a sua vida vai ser abençoada sempre e você que ainda não ajudou quer ajudar você que já ajudou e quer ajudar de novo você que quer manter a sua ajuda até eu me recuperar o PIX é esse que está aparecendo na tela e não se esqueça de um detalhe tem muita gente que não usa o PIX você que não usa o PIX você pode fazer um depósito através da conta no Banco do Brasil através da conta na Caixa Econômica Federal nas casas lotéricas se você fazer o depósito no Banco do Brasil você pode fazer no Caixa Econômica Federal você pode fazer também no Caixa Econômica Federal você pode fazer também no Caixa Eletrônico ou através da casa lotérica tem também a conta do Bradesco tem a conta do Banco Inter eu vou deixar aqui no campo de descrição o número das contas para você que não usa PIX mas para você que usa o PIX é muito mais fácil é muito mais prático para você fazer a sua doação a chave PIX é essa que está aparecendo na tela pode fazer que eu vou receber com certeza a sua doação eu agradeço de coração que o Senhor Jesus possa recompensá-los protegê-los abençoá-los sempre e que nada falte em suas vidas só para vocês terem ideia para a gente fechar esse vídeo vou mostrar para vocês a quantidade de remédio vou mostrar para vocês a quantidade de remédios que eu tomo diariamente de manhã de tarde e à noite tá aqui gente ó vou mostrar para vocês essa caixa aqui ó imensa tá vendo só olha aqui ó cheia de medicação ó eu vou começar a tomar aqui para vocês verem a quantidade de remédios que eu tomo diariamente agora por exemplo eu tô gravando esse vídeo agora à noite ou seja eu vou tomar a medicação da noite tá vou mostrar para vocês por exemplo vou mostrar para vocês por exemplo vou tomar este aqui vou pegar um desse aqui só para ó tá aqui ó pessoal da minha mão ó bem pequenininho ó vou tomar primeiro o primeiro tá vou tomar o segundo ó esse aqui ó gente carvedilol 25 miligramas esse remédio também não é barato e o SUS não fornece ele gratuitamente eu tenho que comprar tá tá aqui ó ó tá aqui minha mão o segundo remédio tá que eu tomei vamos para o terceiro este aqui ó este aqui ó este aqui ó este aqui é o alon de pino tá esse aqui talvez seja um dos mais fáceis de conseguir gratuitamente gratuitamente esse aqui se eu não me engano se eu não me engano o SUS fornece gratuitamente viu o alon de pino é um dos poucos que o SUS fornece tá aqui ó na minha mão ó cada remédio desse aqui que eu tomo é para uma coisa diferente tá vou tomar aqui pessoal o esse aqui que é do coração ó este aqui ó esse aqui não é fornecido pelo SUS também não eu tenho que comprá-lo tá e não é barato não esse aqui ó só tem esse aqui ó só tem quatro ó tá não tem mais eu vou te mostrar para vocês aqui ó olha aqui ó ó a caixa vazia não tem mais ó só tem quatro remédios dá para um dia um dia porque eu tomo ele de manhã à tarde e à noite então eu vou tomar ele aqui mais um aqui ó mais um esse aqui é o do coração tá porque eu fiquei com insuficiência cardíaca então tenho que tomar essa medicação aqui agora pessoal vamos lá o próximo que eu tenho que tomar tá este aqui ó ó este aqui ó este aqui também ele é fornecido gratuitamente pelo SUS o Glyphize tá também é um dos poucos e ele é baratinho também tá ele é baratinho o SUS fornece gratuitamente mas aquela burocracia que vocês não faz ideia eu tenho que tomar dois comprimido desse aqui esse é para a diabetes olha aqui ó deixa eu ver se vocês vão conseguir ver dois tá vendo as minhas mãos ó tem que tomar dois dois então esse da diabetes aí você pergunta acabou Luciano não não acabou não vamos lá para os próximos aqui esse aqui é um dos mais caros esse aqui ó atorvastatina 80mg caríssimo o SUS não fornece de forma gratuita eu tenho que comprar ele é enorme esse remédio aqui ó ele é enorme esse remédio aqui ela é gigante olha aqui ó vou mostrar para vocês tá aqui ó tá vou pegar aqui ó olha aqui ó olha aqui ó olha o tamanho desse remédio aqui ó olha aqui é enorme 80mg tenho que tomar mais um que se foi vamos lá vamos ver aqui se tem mais algum para agora tem este aqui ó este aqui que eu tenho que tomar também para conseguir dormir se não não consigo dormir não consigo tá vamos lá esse é o próximo e esse aqui não o SUS não fornece também ó tenho que comprar ó tá aqui ó tá vamos lá mais um acabou Luciano ai meus amigos acabou nada tem mais tem mais vamos lá olha só a quantidade de remédio que eu já tomei ó esse aqui que é caríssimo tá fochiga ele protege o coração é para quem também tem insuficiência cardíaca e para quem tem diabetes eu preciso tomar também tá preciso tomar também gente vocês nem imagina a com a quantidade de remédio que eu tomo todo santo dia é isso aqui que vocês estão vendo é isso aqui acabou não esse aqui também ó apresolina é cinquenta miligramas tá aqui ó não é fornecido de graça pelo SUS também não tenho que comprar esse aqui tá aqui ó ó tá aqui vamos lá mais um tomado acabou Luciano não não acabou ainda não tem este aqui pessoal ó tem este aqui esse aqui também não é fornecido pelo SUS é o monitrato de isossorbida só que esse aqui eu tomo as quatro horas da manhã quatro da manhã não é agora mas é mais um remédio que eu tenho que tomar além disso eu tomo este aqui este aqui também ó ele é fornecido gratuitamente pelo SUS tá é baratinho é fornecido pelo SUS que é o AES ele afina o sangue tem que estar tomando toda hora esse aqui esse aqui também ó pantoprazol tenho que tomar também ele não é gratuito tenho que comprar só que eu tenho que tomar ele quatro horas da manhã juntamente com esse aqui ó esses dois aqui às quatro horas da manhã Luciano acabou? não não acabou esse aqui ó centralina conhecem pessoal gente esse aqui inclusive acabou não tem mais ó essa foi a última cartela vocês podem ver aqui ó ó ó não tem mais ó não tem então seja e não tenho dinheiro para comprar aí a pessoa pergunta ah Luciano só sabe de pix a pessoa não sabe da minha dificuldade da minha luta diária para tomar essa medicação para comprar essa medicação e as pessoas que têm me ajudado que só Deus mesmo para recompensá-las para ajudá-las para retribuir todo esse carinho todo esse amor toda essa dedicação pelo próximo então mais uma vez para encerrar esse vídeo tá aí essa quantidade gigantesca de remédios tá faltando uma coisa ainda então vou tomar a insulina a insulina a injeção aqui no braço tá já já eu vou tomar dez unidades da insulina aqui no braço então gente essa é a minha vida é por isso mais uma vez que para encerrar esse vídeo vou deixar aqui na tela se tocar no seu coração se Jesus falar com você se Deus nosso Senhor falar com você para me ajudar a chave pix é essa aqui e todos já sabem pode contribuir com o valor que você puder tá bom e Deus ele vai fazer milagres na sua vida porque é isso que ele quer da gente que sejamos bons uns com os outros muito obrigado a todos e a gente se vê por aqui tchau pessoal